Gente, tá muito fofo o pedido da Marcela. Alguns itens de gatinho que ela tá levando. Bloquinho adesivo com 10 opções. Kit de bloco adesivo preto mais caneta em gel. Algumas opções de caneta da linha Spiro. Carimbo roller, esse aqui é o laranja. Tem também o washi tape com glitter. Fitinha corretiva de patinha de gato. Marcadores de página da Inns. Caderno Lunix. Borrachinha no formato de picolé com cheirinho de frutas. E esse kit maravilhoso de lápis de cor da linha Spiro.